Vamos conversar um pouquinho sobre noções de probabilidade. O que é que a gente precisa saber de probabilidade para a biologia, para a genética, beleza? Aquele melzinho na chupeta que a gente está trabalhando para desenvolver sua biologia ao máximo. Vamos nessa? Roda essa vinheta, meu filho! É isso aí, Alfredão. É isso aí, Jéssica. Hoje a gente vai conversar um pouquinho dessa noção de probabilidade aí. O que é que a gente precisa saber, né? Como que é que a gente precisa entender aí de probabilidade. Primeira coisa que você tem que lembrar é que probabilidade, o pezinho da probabilidade, ele é igual o quê? O número de eventos desejados sobre o número de eventos totais. Como assim, Bilbio? Eu vou pegar o que a gente chama lá de a parte pelo todo. Eu vou pegar uma parte, que é o que eu desejo, pelo todo, que é o que eu tenho de amostragem. Então, preste atenção no seguinte. Existem algumas possibilidades para isso aqui. Então, eu vou pegar a parte que eu quero, o número de eventos total. Eu quero uma parte e eu vou escolher uma parte desse todo. Por exemplo, quando o cara fala assim na matemática, qual a probabilidade de tendo 10 bolas brancas e 10 bolas vermelhas, qual a probabilidade de eu tirar uma bola branca desse conjunto todo? Então, você vai ver. O número de eventos desejados é uma bola. Mas eu tenho 10 possíveis das brancas, né? Então, você tem que ver essas possibilidadezinhas aí, todos esses conjuntos. Para a biologia, vai ser bem mais tranquilo. Ah, Bilbio, mas e as vermelhas? Calma. Para a biologia, vai ser bem mais tranquilo. Eu vou pegar aqui uma situação que eu tenho certeza que você conhece. Imagina aqui, por exemplo, um dado. Você conhece o dado. E você sabe que o dado, ele possui seis faces. Dessas seis faces, só vai me interessar uma nesse primeiro momento. Então, imagina aqui, eu tenho um cubo, que vai representar o nosso dadinho. E eu quero que, jogando o dado, ele caia com a face 1 voltada para cima. Ah, Bilbio, isso é mole. A probabilidade disso aqui acontecer é de 1, porque é a face 1 que eu quero, sobre 6, que é o total. Não é assim? E se fosse a face 2? Era 2 sobre 6. E se fosse a face 3? Calma aí, calma aí, Bilbio. Eu já estava batendo a biela aqui. Calma. Não. Você sabe que isso aqui é um número de eventos. É um evento. Um evento para isso aqui acontecer. E aqui são o total de eventos. Beleza? Então, não esquece disso. Quer ver outro exemplo? Imagina que eu pegue aqui, por exemplo, uma moeda. Qual é a probabilidade de eu jogando essa moeda, essa moeda cair com a coroa voltada para cima? Vamos supor, aqui ó, a coroazinha bonitinha. Ai, Bilbio, que lindo. Ó, foi a coroa voltada para cima. Qual é a probabilidade disso aqui acontecer? É 1 do evento que eu quero, que é a coroa, e 2, que é o possível total. Beleza? Fácil isso, né? Regra de probabilidade aí, tranquilo. Está de boa. Agora, eu quero que você observe o seguinte. Para eventos simultâneos, ele vai ter eventos simultâneos. Beleza? No caso de eventos simultâneos, o que é que acontece? Esses eventos simultâneos, eu quero ou os dois acontecendo juntos, ou e ele ocorrendo juntos. Por exemplo, existe aqui duas regras. Regra do OU e a regra do E. O que quer dizer isso? Quando eu falar da regra do OU, isso aqui, ó, a gente vai somar as probabilidades. Enquanto que a regra do E, a gente vai fazer o quê? Tiplicar. Por exemplo, qual é a probabilidade de eu jogar o dado e a moeda juntos, simultaneamente, e o dado cair com a face 1 voltada para cima, ou a coroa com a face 2, ou com a moeda com a coroa para cima. Então, peraí, eu já sei que a probabilidade do dado cair dessa forma aí é 1 sobre 6, mais a probabilidade da coroa cair para cima. Então, 1 sobre 2, beleza? Aí é só somar, né? 1 mais 1, 2, 6 mais 2, 8, nada a ver. Cuidado! Aqui a gente tem que fazer o MMC. Qual é o MMC entre 6 e 2? 6. 6 dividido por 6, 1 vezes 1, 1, mais 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Somando aqui vai dar o quê? 4 sextos, simplificando 2 terços. Alguma dúvida nisso aqui? Na regra do OU, tranquilo, né? Maravilha! E a regra do I? É o mesmo esquema, as mesmas probabilidades, só que agora eu vou tiplicar. Por exemplo, eu vou pegar esse 1 sexto e vou multiplicar pelo 1 meio. 1 vezes 1, 2. 6 vezes 2, 8. Nada a ver, né? Então, 1 dozeavos aqui. Fácil ou difícil, meu povo? Essa regra do I e a regra do OU? Melzinho na chupeta, né? E o Biu na genética, como é que a gente faz isso? Ah, qual a probabilidade dele ter um filho homem e de olhos azuis? Qual a probabilidade dele ter cealbinho e de olhos castanhos? E assim vai. Ou a situação. Vamos ver aqui. Eu propus alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, esse aqui. Suponha que a cor dos olhos esteja estabelecida por um par de genes, onde Czão seja dominante para olhos escuros e Czinho recessivo para olhos claros. Então, peraí. Anote. Eu gosto de anotar tudo, meu povo. Pega aqui. Qual é a característica que a gente está analisando? Vou ampliar a tela aqui, ó. Cor dos olhos. Para essa cor dos olhos a gente vai ter o quê? A cor escuro e a cor claro. Beleza? Aí ele disse que Czão é dominante. Então, ó. Czão, Czão ou Czão, Czinho. E aqui só o Czinho, Czinho. Beleza? Maravilha. Anotamos aqui. Aí ele diz Um homem que possua olhos escuros. Então, peraí. Vamos botar aqui do lado esse homem. O homem aqui que vai casar com a mulherzinha aqui. Foi? Um homem de olhos escuros. Se esse cara tem olhos escuros, obviamente ele vai ser o quê? Czão alguma coisa. Mas com mãe de olhos claros. Então, peraí. Se a mãe dele tem olhos claros, ela tem o Czinho, Czinho. Lembre-se que cada um dos alelos que a gente tem, um veio do pai e o outro veio da mãe. Consequentemente, a gente já sabe que se ele tem esse Czão aqui, o Czão veio do pai. A mãe só pode ter mandado o quê para ele? Perfeito. O Czinho. Beleza? Casou-se com a mulher de olhos claros. Então, a mulher dele já tem olhos claros. Czinho, Czinho. Cujo pai possui olhos escuros. Opa! A mulher tem olhos claros, cujo pai tem olhos escuros. Vai interferir alguma coisa para a gente? Não. Porque o fato dela já ter olhos claros, ela é Czinho, Czinho. Beleza? Determina a probabilidade de nascer uma menina de olhos claros. Então, eu quero que seja uma menina, uma filha e de olhos claros. Aí é só a gente cruzar aqui, né? Vamos pegar aqui, ó. Fazendo esse cruzamento aqui, vai dar o quê? Ó. Czão, Czinho. Czão, Czinho. Czinho, Czinho. Czinho, Czinho. Então, a gente vai ter observando aqui dois quartos a chance de ela ser de olhos escuros e dois quartos de ser de olhos claros. Só que, peraí, dois quartos é a mesma coisa que um meio, certo? E ela ser filha é um sobre dois. Entende que eu quero isso e isso. O que é que eu vou fazer? Um meio vezes um meio. Multiplicar. Regra de Uê. Regra de Uê. Um vezes um, dois. Dois vezes dois, quatro. Então, um quarto. Foi ou não, meu povo? Molinho essa questão, hein? Molinho, hein? Então, vamos ver? Resposta um quarto. Maravilha. Olha essa outra aqui. O albinismo é uma anomalia de caráter recessivo. Opa! Então, eu já sei que eu vou botar o que aqui? Vamos anotar. E o Pio, você tem que anotar, meu povo. O cara pode ser normal ou ele pode ser o quê? Albino. Eu já sei que o albino é o recessivo. Azinho, azinho. Então, aqui, normal é o quê? Azão, azão ou azão, azinho. Pegou? Caracteriza a ausência de melanina na pele. Um casal de genótipo heterozigoto cujos que possui pais albinos quer saber a probabilidade de o filho nascer com albinismo ou ser portador da anomalia. Eita! Então, peraí. Olha aqui. O casal é normal. Então, o casal, ó. Azão, azinho, heterozigoto. Foi? Neste cruzamento aqui que a gente vai ter. Vai. Azão, azão. Aqui. Azão, azinho. Aqui. Azão, azinho. Bilbil não é pra botar azinho, azão, não. Não. Na biologia, a gente vai considerar o dominante sempre na frente. Então, aqui, ó. Azinho, azinho. Ele vai ter três quartos a chance dele ser o quê? Normal. E um quarto a chance dele ser o quê? Albino. Ele quer? Calcule a probabilidade e marca alternatário. Cadê aqui? Casal, heterozigoto. Quer saber a possibilidade de nascer um filho com albinismo. Ele quer um filho albino. Ou ser portador. Pra ser albino. Um quarto. E ser portador. Aí, portador, meu povo. é isso aqui, ó. Beleza? Só que cuidado com o seguinte. Pra ele ser portador, ele tem que ser normal. A chance dele ser normal é três quartos. Beleza? Mas aí, eu já desprezo essa aqui. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero albino ou portador. Lembrando que esse portador é normal. Beleza? Pra ser albino, você já achou um quarto. Beleza isso? Tranquilo. A probabilidade dele ser isso aqui? Um quarto. Só que a probabilidade dele ser portador é o quê? Dois, dois quartos ou dois terços? E agora? Eu quero que você me diga. A chance dele ser portador vai ser dois quartos, utilizando o padrão como um todo, ou ele vai ser dois terços? A gente vai ter que colocar dois terços, pessoas. Por quê? Oh, dois terços, ó. Dois quartos, pessoas. Por que dois quartos? Porque é a probabilidade de tudo acontecer. Porque é o ou. Eu tenho que cruzar de novo. É como se eu tivesse que cruzar de novo. A chance dele ser portador é ele ser azão, azinho. Então, vai ser dois quartos. Só que eu quero o quê? Ou. Beleza? Então, como é que a gente faz aqui? Só somar. Qual o mínimo entre quatro e quatro? Quatro. Quatro dividido por quatro, o que você vai fazer? Um. Mais. Quatro dividido por quatro, vai? Certo? Dois. Isso aqui vai dar o quê? Três quartos. Resposta, letra C. Pegou a ideia, meu povo? Pegou a ideia? Ah, Bil, Bil. Então, eu tenho que fazer o ou, ou, ou. Tenho que somar as probabilidades. Beleza? Só cuidado com essa dica aqui que eu dei em relação ao dois quartos ou dois terços. Eu tenho que fazer de novo porque isso aqui é outra possibilidade. Beleza, galera? Tranquilo? Aí eu vou fazer mais uma opção aqui pra você. Não, eu achei que tinha. Pegou? Fácil ou difícil? Molinho, né? Então, uma pra regra do i, outra pra regra do ou. Deu pra gente trabalhar essa brincadeirinha aqui. Espero ter te ajudado. Não esquece de deixar o teu like, deixar aqui o teu comentário se tu tem alguma dúvida. E vamos que vamos porque o nosso objetivo aqui é desenvolver a biologia ao máximo. Tamo junto e até a próxima.